Olha aí, os despejos continuam proibidos no ano de 2021. Marco Leão tem os detalhes. É com você, Marco. Exatamente, Lucília. A gente tem mostrado tanto aqui no Jornal do Meio Dia as dificuldades que as famílias têm passado para tentar ter o mínimo dentro de casa e muitas vezes o aluguel, essas coisas, acabam tendo que ficar em segundo plano porque a conta não fecha mesmo. A gente acompanhou, inclusive, nesse ano a tristeza que foi quando muitas famílias foram despejadas. Antes de até trazer essa decisão do Supremo Tribunal Federal, eu quero mostrar pra vocês, relembrar, na verdade, o caso do despejo que aconteceu lá no setor Estrela d'Alva em agosto desse ano. Na sequência, eu explico como que fica. Patrola lá no fundo, ó, pra desmontar aqui, ó, o pessoal. Foi uma injustiça, porque crianças, crianças deficientes, inclusive, estavam nas barracas. A gente falou que ia desmontar, eles deram duas horas, dentro de uma hora e meia, saíram derrubando tudo com o trator. Todo mundo que estava aqui desempregado, a maioria não tem aonde morar. Foi uma injustiça com os pobres, né? Porque tem muita gente aí chorando, que não tem nenhum lugarzinho pra morar, né? Ou pagando aluguel. Ó, salário mínimo pra pagar aluguel, minha gente, é passar fome. Pois é, a gente entende que é uma linha muito tênue entre quem tem o que receber, mas essas famílias, num momento tão complicado como esse, sendo despejada, é difícil, né? E justamente por isso, o Supremo Tribunal Federal formou maioria pra manter a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso e estender até o dia 31 de março de 2022 as proibições pra despejos, remoções forçadas e desocupações em meio à pandemia. Ou seja, até março tá proibido os despejos, viu, Lucilio, Almir? Ok, Maicon, muito obrigado pela sua participação.